Fala galera, beleza? Você sabe qual o melhor treino para diminuir a fome? Sabe o quanto o exercício pode te ajudar a emagrecer e a manter a dieta? Vem comigo que eu vou te mostrar! Bom, que o exercício emagrece você já sabe, mas um outro efeito importante é que o exercício aeróbico de alta intensidade é muito superior ao moderado e ao de baixa intensidade. Não apenas pela oxidação de gordura, mas também pela redução do apetite. É isso mesmo! Vários estudos mostram que após uma sessão de treino de alta intensidade, ocorre a redução do hormônio que gera fome, a grelina, e ainda aumenta os hormônios que causam a saciedade, o PYY e o GLP1. Mas por que isso não ocorre no exercício moderado? Em primeiro lugar, pelo aumento do fluxo sanguíneo nos músculos ativos, no treino de alta intensidade, o que reduz o fluxo de sangue no estômago, reduzindo o hormônio da fome, a grelina. Em segundo lugar, a alta intensidade promove elevada atividade do sistema nervoso autônomo simpático, que eleva a produção de adrenalina e noradrenalina, o que reduz também a produção de grelina. E o exercício moderado tem menor ativação simpática. Em terceiro lugar, após a alta intensidade, ocorre a elevação da glicemia e ácidos graxos no sangue. Ambos são potentes inibidores de grelina e estimulam a produção de um hormônio da saciedade, o GLP1. E para fechar, o aeróbio de alta intensidade promove o aumento da produção de lactato. E vários estudos mostram que o lactato pode agir como um potente estimulador da saciedade. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscreva no nosso canal, dê um like e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho